Atenção E aí DJ Blakes Lança as pura porra Samandela original DJ Rabat da VM Solta putaria porra Olha o DJ está atrás aí nas favelas Vagabundo Respeita esse bolo Por favor O Elipa é o fluxo Maranhão 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 Que eu fico sabendo que ela vamos bem Com a linguagem devagarinha Ela faz do jeitinho que boba não tem E como eu não sou boba Tô querendo que ela me mama também E como eu não sou boba Tô querendo que ela me mama também Ela me mamou Tô gostoso mais Ela me mamou Foi maravilhoso Então não para novinha Prepara a boquinha e mama Mama dinama Dinama, dinama, dinama... Dinama, dinama, dinama... Dinama, dinama... Minha casinha, sem saber o que ela vamos ver Qual é a linguagem, vai carinha, faz o jeitinho que vamos ver Então eu não sou bobo, eu quero nunca me mamar também Então eu não sou bobo, eu quero nunca me mamar também Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Respeita esse nome, faz favor Olha lá, olha lá, olha lá Foi maravilhoso Então não para, não vinha, prepara a boquinha Mama, mama Mama, dinama, dinama, dinama 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 Dinama, dinama Dinama, dinama Dinama, dinama Dinama, dinama, dinama Dinama, 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 dinama Obrigado.